Enquanto a Prevent Senior se enrosca nos noticiários aí, envolvida numa CPI, em situações aí meio complicadas, vamos lembrar das camisas que tiveram no Juventus quando eles patrocinaram o clube? Vamos ver! Juventus, Juventus, eu estou aqui! Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair! Olá pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal! Tudo bem com vocês? Pois é, a Prevent Senior está numa situação meio ruim aí, o mar não tapa-peixe para a empresa, mas ela patrocinou o Juventus numa época que foi boa para o Juventus. Temos aqui algumas camisas dessa época, tem outra aqui na minha mão. Bom, a Prevent Senior surgiu no cenário esportivo aqui, patrocinando o Juventus na segunda fase da Série A3 de 2012. O Juventus não tinha nenhum patrocínio naquela primeira fase. Na segunda fase apareceram o patrocínio da Prevent Senior, que estava aqui, e também o da Amazon, que era uma concessionária Volkswagen, né? Aquela que ficava no lugar de onde era a Primo Rossi. Lembra da Primo Rossi? É, lá na Praça Kennedy? Parabéns, Primo Rossi, parabéns! Primo Rossi! O Primo Rossi sumiu, mas a Amazon entrou no lugar dela e patrocinou aqui a manga da camisa. Essa camisa aqui, que eu tenho aqui, ela foi preparada para jogo, né? O camisa 9... Bom, tinham vários jogadores que usaram a 9. Vamos citar aqui o Rafael Magalhães, o atacante. A gente já mostrou um vídeo com todos os detalhes da camisa da Joma, né? Desse ano. O link está aí no card para vocês verem. Então não vamos nos alongar muito aqui. Aí o Juventus subiu e 2013 era um ano que prometia muito. E toda aquela festa, todo aquele fuzuê que foi feito na Moca, chamou a atenção da Umbro. E aí a marca inglesa veio para o Juventus, trazendo uma camisa super bacana. Uma cor também muito bonita, com aquele patch especial, comemorando os 30 anos da Taça de Prata. E também aqui na manga tinha outro patrocinador nesse caso, que era a Planet Energy Drink. Nunca ouvi falar dessa bebida, nunca provei. E o pessoal que fez o marketing deles nem para levar para nós um fracinho que fosse para a gente experimentar na Javaria, uma amostra grátis. É, então por isso que a empresa sumiu do mapa mesmo. Aqui está a camisa. Então essa aqui foi preparada e foi utilizada em jogo pelo Derli, né? Está aqui o número 8. Nas costas não tinha patrocinador. Aliás, a Prevent só patrocinou a frente, nunca patrocinou as costas de nenhuma camisa, né? Infelizmente, durou só um ano a parceria com a Umbro. No ano seguinte, o Juventus tinha outro fornecedor. Em 2014, o Juventus está de volta à Série A3. E está de volta também uma marca velha, conhecida dos juventinos, a Deca. E aí, nessa camisa tem, obviamente, o logo da Prevent Senna, que está aqui, que é o assunto de hoje. E tem também aqui, na lateral, na manga, o pet de 90 anos do Juventus, né? Que comemorava-se em 2014. Aliás, vocês não sabem disso, mas quem fez esse símbolo aqui, quem desenhou esse símbolo, foi Bruno Luperi, artista plástico. E ele fez esse rapaz aqui, Bruno, grande artista, talentoso, fez esse pet aqui. E fez também a novela Velho Chico, ele que escreveu. E também é autor do remake de Pantanal. Manto Juventino também é cultura. E aqui a camisa, então, da Deca de 2014, com o número aqui, vamos ver quem que era. Derli também, né? Que usou essa camisa aqui. Essa camisa não foi usada, foi preparada para jogo aqui, né? Então, camisa de 2014 do Juventus. E aí chegamos a 2015, ano do acesso, o segundo acesso do Juventus em quatro anos aí. Dessa vez, o Juventus subiu para ficar, né? Na Série A2. Então, com uma campanha memorável, a gente já fez um vídeo sobre essa camisa aqui recentemente. O Juventus, então, com outros patrocinadores também, né? Nós já mostramos aqui. Na manga tem o ticket 360, a Esfirra Juventus aqui nos ombros. E a Prevent Senior marcando presença novamente aqui no peito da camisa. Que foi fabricada pela primeira vez pela Superbola. Marca aqui lá no Juventus até agora. Com algumas idas e vindas, mas está no Juventus até agora na parceria. Camisa que, mais uma vez, não tinha o patrocínio da Prevent Senior nas costas. E tinha da Fest, que era uma empresa que fazia arquibancadas tubulares e outras coisas aí com aço e metais e tal e tudo mais. Número 18. Bom, vamos citar algum jogador aí. Pode ser o Abraão. Número de atacante reserva, né? O Abraão foi atacante do Juventus por um período até chegar o Gil. Depois ele foi para a reserva. Outro que a gente não pode esquecer. Grande Renato Sorriso, o predestinado, aquele que marcava os gols sempre que entrava, né? Então, mais uma camisa. E aí a gente vê que interessante, né? Foram quatro anos, quatro fornecedores diferentes. Mas esse aqui também foi o último ano da Prevent Senior no Juventus. A empresa encerrou a parceria, se mandou e nunca mais voltou. Nesse período, então, que a Prevent Senior ficou por fora, ela patrocinou Palmeiras, patrocinou São Paulo. Inclusive, no São Paulo, patrocinava também nas costas, coisa que no Juventus nunca aconteceu. E até a equipe de Stock Car, olha só. Eles também fizeram. Então, aí estão as camisas reunidas, as quatro camisas. Uma época em que o Juventus teve dois acessos, teve duas comemorações importantes e teve quatro fornecedores diferentes. Essas quatro camisas aqui, nós já mostramos em detalhes cada uma delas. Hoje nós trouxemos aqui, porque está aí em evidência a Prevent Senior. Hoje, ela que responda pelos seus atos aí que aconteceram. E o Juventus está em outra. E você também não fica em outra. Fique aqui no Manto Juventino, curta o vídeo, compartilhe, traga mais amigos aqui para o canal. Comente também se você lembra de outras camisas desse período aqui. Tem algumas coisinhas aí. Goleiro, terceira camisa que foi usada em 2014. A camisa azul, um monte de outras coisas também que ficaram faltando aqui. Mas é assunto sempre, não pode faltar para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem. A gente se vê na próxima. Até mais.